Olha só o que acabou de aparecer aqui no nosso território, um filhotinho de Alossauro, ele tá ali atrás escondido, achou que eu não ia enxergar? Estamos vendo, pequeno. E tem o Tiranossauro Rex também adultão chegando aqui, adentrando ao nosso porto, o cara acha que vai ficar aqui de bobeira e vai tá tudo bem, né? Negativo. Eu vou deixar só o filhote porque ele é pequenininho, né? A gente tá ficando com fome, olha só ele olhando pra mim ali. Vou dar uma ameaçada. Ih, rapaz, tá vindo na minha direção já. Qual é que é? Ele tá olhando pra mim. Qual é, mano? Beleza, cara? O filhotinho tá ali atrás. Vou dar um corridão aqui, ó. Ó, eita! Ele tá de olho. Tá ali do outro lado, ó. Se liga, vou trollar ele. Ele tá ali, tá esperando. Vamos ver, cadê? O filhote já saiu correndo. Tá lá do outro lado já. Sinto o cheiro de medo. Pera aí que eu acabei de escutar o Uta Raptor. Olha o Uta Raptor! E aí? Caraca, mais um Uta Raptor! Só tava eu aqui no porto. E aí, galera? Mandar amizade? Salve ele! Vamos se virar aqui. Será que eles vão querer pegar o Tiranossau do Rex? Não sei. Aí, vou ameaçar agora. E olha o Orodromeus passando correndo a toda velocidade. Ó, o cara ameaçando! Ah! Ameaço aqui. Saltar pro outro lado. Ó, vou brincar com ele, ó. Vou dar só uma mordida. Ó, foi. Eita! Quase, galera. Quase! Quase! O nosso brother aqui tá se alimentando da carcaça podre que já tá em decomposição. Ó, que isso? Ó, calma aí. Tá bom, pode comer primeiro aí. Caraca, galera. Não tá deixando comer? Beleza, pode comer aí primeiro. É que eles querem comer primeiro, né? Então vamos deixar comer primeiro. Deixa eu olhar aqui em volta. Que isso, galera. Os caras chegaram agora e já tão querendo mandar ameaça pra mim. Eu vou chegar mais próximo. Posso comer? Não. Que derrota, sério. Vamos alimentar aqui. Ó, quem que tá ameaçando? Tá louco? Ó, que ela tá com vocês agora. Tô nem aí. Eu acho que a gente vai ter que lutar pela liderança. Se bem que é uma fêmea, acredito eu que é uma fêmea, então ela tem esse poder mesmo de ser a líder. Tá certo. Tu vai ser peidão. O tiranossaurorex acabou de aparecer aqui novamente. Os outros dois utas estão ali em cima. Eu vou fazer a volta aqui. Na verdade eu vou vir aqui pro outro lado mesmo. Aí eu vou ficar aqui. Já tá anoitecendo agora, então eu vou deitar um pouquinho. Vamos esperar amanhecer. Aí a gente volta ali e vê se tá tudo bem. Vou me afastar agora. Chega de brincar. Fica bem por aqui mesmo. Acho que aqui é um bom lugar. Aí fica deitadão. Já é. Acabou de amanhecer agora. Na verdade já é meio dia mais ou menos. E agora eu acho que eu estou sozinho porque eu não tô escutando nada. Já dei alguns gritos aqui. Eu acho que aqueles utarraptores foram embora. Assim como o tiranossaurorex que estava perambulando aqui no território. É, e agora infelizmente a gente tá aqui sozinho. Abandonado aqui no porto. No nosso porto. Aliás, é o nosso território. Mas é meio triste. Não sei se a gente deve ficar por aqui ainda. Eu acho que até é bom a gente sair correndo e procurar um outro local. Vamos indo, né? Eu não vou ficar por aqui porque depois eu vou começar... Já tô ficando com fogo, na verdade. Olha ali, ó. Já tá descendo. E já que aqui não tem mais nada, então não tem por que a gente ficar no nosso território. Vamos abandonar aqui então. Vambora. Seguir aqui na estradinha e ver se a gente chega em algum local. Três e vinte e oito da manhã. Eu acabei de escutar Alossauro. Opa! Parece que ele tá mais perto agora. Tá por aqui. Eu ainda estou aos arredores do porto. Ó, Alossauro gritou. Caraca, tá muito perto agora. Eu acho que eu tô vendo ele. Não tenho certeza. Ali na frente, tô vendo uma sombra. É, ele tá se aproximando. Mandou amizade. Eita, nossa, do nada aqui. Passou ali pra cima. Vou dar uma mordida. Já tô com fome. O bom é que tá chovendo agora, então a gente não vai falecer de sede. Mas de fome a gente precisa. Vamos caçar. Ó, gritou de novo. Vamos pegar, vamos pegar. Ué? Cadê? Ali, ó. Ó, aqui, aqui, aqui. Toma. Tô mordendo. Ah, tô pegando. Ah, ele tá mordendo também. Eita, me acertou, não sei como. Ui, rapá. Como é que pegou em mim? Sério isso? Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Vou correr pra cá, ó. Vou me afastar. Pronto, fiquei agachado aqui. Eu acho que não tá me seguindo. Espero que não, porque eu tô com dano de sangramento até lá 4. Sério? Como o cara me acertou? O rabo dele me mordeu. Não é possível. Tá, vou ficar deitadinho aqui. Ah, lá tá ele, ó. Deu pra ver agora com esse raio que ele passou correndo pra lá. Perfeito. A gente tá safe por enquanto. Por enquanto. Ah, eu vou pegar esse alossauro. Nem que eu faleça agora, véi. Eu tô com tela 4 ainda, mas o sangramento já passou. Ainda posso lutar. Carabão. Irô, carabão. Ah, tô vendo ele ali, ó. De costinho. Olha só, olha só, olha só. Olha só, tá descansando. Descansa aqui, ó. Aí, vou morder ele bastante. Aí, ó. Yes, saí correndo. Ele tá vindo aqui agora. Vamos esperar ele ameaçar. Aí, ameaça. Aí, não deu tempo. Quase. Vou ameaçar ali de novo. Vou fazer ele ameaçar. Aí. Agora, agora, agora. Mordei. Tentou me acertar. Que pretinho, rapaz. Ó, tem um avaceratops ali. Ih, ficou em posição. Nossa, quase que ele me mordeu agora. Ei, essa eu arrisquei demais. Ei, ele tá vindo. Corre, corre, corre. Corre, corre. Olha, ele tá atrás. Nossa, ele tá muito perto. Sai. Aí, vamos esperar. Aí, ele tá cansando. Ó, ameaçou. Quase que ele me mordeu. Essa passou perto também. Ah, a gente tá riscando demais. O bom é que ele tá sangrando, né? Então, a gente tem uma leve vantagem. Olha, ameaçou. Vou ameaçar de novo. Vamos esperar. Vamos esperar. Vamos esperar. Ó, agora. Toma. Acertei. Beleza. Beleza, consegui acertar ele. Eu nem sei quantas eu acertei. Olha, ele tá vindo correndo. Tá louco. Tá brabo, galera. Ficou pistola agora. Opa, 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 opa. Ih, tá perto. Di, vai com calma, cara. Ih, tá perto. Ai, tô sentindo ele na orelha. Ele não vai cansar nunca. Caraca. Velocista. E aí? Caçada noturna monstra aqui, ó. É verdade. Como é que será que ele tá? Será que ele tá bastante machucado? Eu não sei. Eu posso, de repente, me afastar e aí esperar ele deitar e atacar ele de novo. Vamos ver onde é que ele tá. Tô me aproximando. Será que ele deitou? O cara desapareceu, velho. Minha nossa! Ah, ainda bem que eu pulei. Nossa, ainda bem que eu pulei. O cara saiu do mato, velho. O cara saiu do mato. Ai, tá muito colado. Corre, corre, corre. Tá, ele tá longe agora. Tá, beleza. Driblar aqui as árvores. Ele tá aqui, ó. Ó, ó, ali. Toma, acertei. Morde. Ele nem viu de onde veio. A gente tem que fazer ele cair por sangramento. Ele caiu? Ele caiu! Caraca, conseguimos! Aê! Caraca, galera! Monstruoso! E olha a gente ali com fome. Caçada noturna épica que a gente fez aqui, ó. Tá louco. Respeita a nossa caçada. Derrubamos aqui o Alossauro. Tudo bem que a gente ficou até lá quatro. A gente conseguiu atacar ele desprevenido ali, que ele tava deitadão, né, de costas. Aproveitamos a noite, no caso, para atacar. Ele achou que eu tinha ido embora, mas não. Eu nem dei desistência, Alossauro, aqui pra ti, ó. Isso aí. Toma essa. Agora a nossa carcaça e vou ficar aqui descansando e recuperando. É sério que o Giganotossauro tá me enxergando aqui no meio do mato? O cara veio de lá da praia. Tá vindo reto na minha direção. E é um Giga meio amarelado, com uma barriga branca. É um pinto. Vou ameaçar ele. O que ele tá vindo? Imposição de bote, ó. Tem um carcaça aqui, ó. Ficar perto da carcaça. Ó, ameaçar. Qual é que é? Ih, ele nem vai enxergar, né, por causa desses mato. Ih, o cara tá em posição, velho. Aqui, ó. Tem a carcassinha aqui, ó. Carcassinha aqui, dançando aqui, ó. Aí, me ameaçou. Vou dar uma mordida nele. O quê? Vamos ver, ele tá ali, ó. Ele vai tentar comer, eu acho. Tá comendo. É agora. Foi. Toma. Qual é a Giga? Nossa, a mordida dele passou. E passou do meu lado, sério. Vou ameaçar de novo. Ah, tu acha que eu vou sair assim facilmente? Tu acha que eu vou sair facilmente assim, ó? Toma. Toma essas mordidas, rapaz. Ei, ei, ei. Calma, brincadeira. Ele tá muito atrás de mim agora. Tá, vou vazar. Vou sair. Pode ficar com a carcassa aí. Nem queria mesmo. Já comi também. Vou seguindo a minha vida aí que pode ficar com ela. Pode comer ela aí. Não quero mais também. Você ainda está muito fraco. Mas, bom, pessoal. Vou me afastando aqui do Giganotossauro. Vamos subir a montanha e continuar a nossa migração. Que antes eu tava utilizando, né, a trilha lá pra me afastar do porto. E aí eu escutei o Giganotossauro e eu decidi vir aqui pro lado pra ver o que que era. Se de fato era um halo ou de repente uma família de halo ou alguma outra coisa parecida. E de fato era um halo solitário que a gente conseguiu caçar fervorosamente. Foi da hora. Foi legal. Mas, valeu a todos. Muito obrigado. Não esqueça de deixar o seu likezão e principalmente ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais. E tchau. Fui. Valeu. E tchau.